Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diogo e a gente está gravando esse vídeo para mostrar para vocês um pouco sobre a área da nutrição e como é o curso de nutrição aqui na FCA. Comigo estão dois alunos, eu sou o Felipe, sou de Santa Bárbara do Oeste e eu estou no quarto do ano de nutrição. Meu nome é Thaís, eu tenho 22 anos, estou no último ano de faculdade de nutrição e eu sou de São Paulo. Bom, então estou aqui com o Felipe e com a Thaís para a gente comentar e falar para vocês um pouco sobre o curso. Falando primeiro sobre a área, a área da nutrição é uma área bem dinâmica e o profissional nutricionista hoje ele pode se inserir em vários segmentos de alimentação, vários mercados, não só fazendo dietas. Esse é um dos trabalhos do nutricionista. Então hoje, segundo as legislações, a nutrição, o nutricionista ele pode atuar em seis áreas, além dos subsegmentos dessas áreas. Entre elas, a alimentação coletiva, a nutrição clínica, que trabalha em hospitais, a saúde coletiva, que trabalha junto com políticas públicas, a parte de ensino, pesquisa e extensão, então também atuando como professor, a parte de nutrição em esportes, atuando em clubes ou com atletas, a parte da cadeia de produção e indústria de alimentos, formulando novos produtos, e temos também dentro da parte aí de comércio de alimentos. Então essas são as áreas da nutrição que um funcionista pode atuar. Aqui no FCA nós temos um curso muito completo com todos os professores com doutorado ou pós-doutorado e todos eles especialistas dentro das áreas que eles dão aula. Então isso eu considero um diferencial do curso. Aqui a gente não tem professores adaptados, a gente tem professores que de fato são especialistas nas suas áreas, então isso traz bastante benefício na hora de experiência, são professores que já vivenciaram aquilo, então isso ajuda bastante na formação dos alunos. O curso hoje ele tem um tempo de formação de 5 anos minimamente, sendo que o aluno tem até 7 anos e meio para se formar, se ele desejar estender o seu curso ou se ele tiver alguma necessidade de mais tempo, ele pode ficar, né, até esse prazo máximo. E, bom, e aí eu queria agora conversar, passar a palavra para o Felipe e para a Thaís, para que eles contassem um pouco sobre como eles entraram, o que que eles percebem, como é a visão do aluno em relação do curso, que às vezes a visão do professor é um pouco diferente, né, eu tenho uma visão pedagógica, mas é importante também para o pessoal que pensa em vir para a FCA, conhecer como é o clima, como são os alunos, como são os outros cursos, essa interação, então vou começar passando por o Felipe, quando você entrou, como é que foi, o que você sente aí dos outros alunos. É, no começo eu tinha bastante dúvida entre nutrição e educação física, né, daí eu fui pesquisando, entrei no site da FCA para pesquisar sobre o curso e decidi prestar nutrição. E é bem legal o que o Diogo falou dessas várias áreas, porque muitas pessoas, como eu, assim, entram muito fechado para a área de nutrição clínica, sabe, de consultório, aviso para consultório e atender a população. Mas você entra e você começa a ver que tem vários segmentos da área que dá para seguir, assim, que eu achei bem legal. A parte da alimentação coletiva, né, do professor Diogo, a parte hospitalar, que é bem legal também. E aqui na faculdade a gente tem muitas matérias que abordam bastante essas áreas, sabe, uma parte que eu acho bem legal é da psicologia da nutrição, que é muito importante, sabe, a gente entender não só ir para a pessoa e falar assim, ah, você vai seguir essa dieta, mas tem que entender toda a parte psicológica da pessoa, o que ela sente em relação à comida, o que ela pensa sobre isso, o ambiente que ela vive, que influencia bastante também nisso, né, na parte da alimentação. Com certeza, bem legal. E você, Tais? Bom, quando eu resolvi prestar a Unicamp, não tinha o curso que eu queria, então eu prestei a nutrição como sendo uma outra opção. E me surpreendeu muito, porque eu sempre quis participar da área da saúde, cuidar de pessoas doentes, e a nutrição aborda muito esse lado, e eu nem imaginava antes de entrar na faculdade, né, prestar vestibular. Então, eu digo sempre que a faculdade me contestou completamente, tanto pelo campus, pela estrutura que tem aqui, pelos laboratórios, professores que são muito bem, são muito bons, e também, por conta da faculdade, do campus, que é um campus muito bonito, é muito gostoso de ficar aqui, de estudar. Então, a minha experiência aqui foi muito boa, agora está acabando, eu nem queria ir embora, queria continuar aqui por mais um tempo. e aqui também a gente consegue fazer coisas que não é só a graduação mesmo, não são só as aulas, não são só o curso mesmo. Então, tem o centro acadêmico, que a gente consegue trabalhar um pouco mais com a população, e assim como os cursos de extensão que tem, a gente consegue voltar um pouco do que a gente aprende para a população que nos ajuda a estar aqui, né. Também tem bastante empresa júnior, que as pessoas conseguem participar de outros tipos de organização, de projetos, tem o intercâmbio, que é muito legal, que tem muita oportunidade pela faculdade, tem as bolsas de iniciação científica, que a gente consegue se aproximar um pouco mais da pesquisa e ficar um pouco mais perto dessa área de acadêmicos e tudo mais. Então, assim, a gente não entra aqui para ficar só aqui dentro, a gente consegue expandir muito o nosso lado profissional e pessoal também. Então, é muito legal isso que traz para a gente. É, o que eu acho legal também é que a gente tem bastante proximidade, tanto com o professor, quanto com o diretor, assim, que muitas faculdades têm essa distância, né, entre aluno e professor, assim, e aqui é bem acessível, conversar com o professor sobre matéria, sobre oportunidade de iniciação científica, assim, eles são bem próximos da gente. É bem legal isso. É, esse é o desenho que a gente, como eu, como coordenador do curso, e todos os meus colegas professores, a gente tenta elaborar. Colocar o aluno em outro tipo de experiência, que não seja só dentro da sala de aula, então, colocar ele em empresa júnior, em atividades externas, em iniciação científica, que é algo muito forte aqui na Unicamp, é, intercâmbio, e ter essa proximidade com eles fora da sala de aula. Então, a gente tem horários disponíveis para atendimento, a gente, muitos dos professores almoçam com os alunos no nosso restaurante, então, aqui, a vivência é o tempo todo, né, os alunos vivem, os professores vivem a nutrição o tempo todo, com essa conexão. Então, isso é um dos grandes diferenciais também aqui da FCA, fora o que eles já comentaram. Um outro ponto que eu acho bem legal aqui da FCA, que eu não vi em outras universidades, é essa interação entre cursos. Então, aqui, além de você ter aula com diversos cursos, inclusive, nutrição pode ter aula com administração, com engenharias, porque tem núcleos, aqui na FCA a gente tem um núcleo geral comum, que é um núcleo de humanidades, que traz essa base humana bem forte de ética, cidadania, ambiente, que falta muito nos profissionais no dia de hoje, né, então, aqui na FCA você já vai ter isso. E esses alunos têm aulas com alunos de todos os cursos, então, a interação é o tempo inteiro, com perfis muito distintos. Então, isso é também um diferencial, né, não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso, sobre essa relação com outros alunos, com outros cursos, e essa relação não só no sentido de aula, né, vocês têm relação até no sentido de organizar uma festa, de organizar um evento, é relação o tempo inteiro, né, dentro da própria atlética, né, atlética da nutrição, junto com ciências do esporte, então, essa interação ocorre o tempo todo, né, Felipe? Sim, até com matérias eletivas, que dá pra gente fazer, por exemplo, que a gente tem na grade, né, que dá pra você pegar matéria de esporte, então, por exemplo, eu fiz psicologia do futebol, uma matéria que eu fiz. Eu gostei bastante, porque você sai dessa área fechada sua e expande pra poder unir as duas áreas, né, não só de ciências do esporte, mas como engenharia, administração, igual que o professor falou. Além disso, também tem bastante grupo de dança, grupo que vai pro cinema, que aqui a gente tem um cinema na universidade, então, tem filme toda semana, então, a gente consegue ter um ambiente muito descontraído. Também tem as baterias, que o pessoal se diverte bastante, e aí consegue fazer uma integralização bem legal entre os cursos e não fica só focado no seu ambiente de nutrição ou no seu ambiente de engenharia, fica todo mundo junto sempre, que é bem legal. E isso que eles falaram, tudo isso unido a uma grade muito bem elaborada, uma grade moderna, que foi como o Felipe falou, a gente aqui não tem foco numa das áreas da nutrição, todas as áreas são trabalhadas integralmente, né, então, não é aquela coisa, ah, você saindo da faculdade, da FCA, do curso de nutrição, você vai ser bom em uma área. Não, aqui a gente, os professores, eles têm como objetivo formar bons profissionais para todas as áreas, que o aluno se sinta seguro a assumir qualquer posto de trabalho, qualquer tipo de pesquisa, em qualquer uma das áreas da nutrição, saindo do curso, né, então a gente tenta passar essa segurança, a gente monta nossos planos de ensino, bola essas estratégias externas, tudo pensando em atender todas as áreas e trazer essa segurança para os alunos. Então, aqui, além disso, os alunos que desejam continuar na universidade, nós temos o programa de mestrado e doutorado na área de ciências da saúde, que se chama, o curso é pós-graduação em nutrição, esporte e metabolismo. Então, muitos alunos são convidados a continuar seus estudos aqui, se manter na universidade. Além disso, eu considero que a nutrição é uma profissão com mercado de trabalho muito bom, até porque ninguém deixa de comer, né, então é algo que sempre vai ter. E é um profissional extremamente necessário, visto o aumento da obesidade no país, visto o aumento das doenças relacionadas à má alimentação. E não só isso, também a nutrição, ela é uma profissão que está regulamentada por lei. Então, existem diversas atribuições que só nós, nutricionistas, podemos fazer. Então, a gente sempre vai ter mercado de trabalho, porque se só a gente pode fazer, só a gente pode assumir isso. Então, no geral, é uma profissão que tem um mercado muito bom, um mercado amplo de atuação. Então, tem desde o que gosta da parte mais gerencial, aquele que gosta de tratar com pessoas nos hospitais, que gosta de políticas, que gosta de trabalhar com parte financeira, do custo dos alimentos. Então, tem de fato para todos os gostos aí. Então, o nosso curso, ele é montado nesse sistema. Acho que era mais isso que a gente queria mostrar para vocês. Então, vocês que estão aí buscando vir para a nutrição, conheçam a FCA, venham conhecer o campus, conhecer a biblioteca, conhecer o nosso cinema, como a Thais disse, os professores, os alunos. A gente vai receber vocês muito bem. A gente espera que vocês venham para a FCA, que vivam aqui. A cidade de Limeira, ela tem também bastante coisa legal. A cidade interagiu muito bem com a universidade, né, Thais? Não sei se você quer falar alguma coisa. Quando eles vêm, eles recebem os alunos da Unicamp muito bem. Então, é engraçado que os alunos andam com roupa da universidade, são muito bem tratados em mercados, né? Principalmente porque a gente busca ter esse contato, né? Fazer trabalho voluntário, fazer coisas que possam aproximar a população da gente. Então, acho que isso é muito importante. A gente dá essa devolutiva de tudo que a gente aprende, e tudo que a gente pode explicar e ensinar para o pessoal lá fora. E o grande orgulho da Unicamp não são os professores ou a unidade, mas sim os seus alunos, né? Então, é isso que a gente quer. Essa é a nossa missão, né? Então, venham conhecer, venham, se apaixonem pela nutrição, assim como nós, e venham para cá. É isso? É, é isso. É isso.